O menino não estava andando em cima do asfalto O palmar a roa e encontrou no chaco Depois ele filmou no universo E quando ele ficou no saco, o saco morreu Ele comeu no fruto pra não ser um engano Depois aí ele encontrou o cavalo Ele corrompou tudo que até encontrou no chaco Ele puxou o saco e colou a roa e encontrou no chaco